Bom dia, boa tarde, boa noite irmãos. Eu quero ensinar aqui o movimento, certo? Física, que é essencial para o nosso corpo. Nessa epidemia aí, tacando todo mundo, pressão, depressão, o corpo sendo ficando doente, e física é essencial, entendeu? Principalmente Jesus, né? Que é o nosso salvador, que é a nossa festa no vivo, precisa ver. Aí então a gente tem que fazer física, entendeu? O médico sempre recomenda, mas o pessoal não quer fazer física, eles estão ficando doentes, entendeu? Agora, fortalecer seus ossos, sua carne, seu sangue, todo o seu corpo, tá? Força, energia. Eu vou mostrar aqui, para o vídeo ficar muito longo, olha. Você estira aqui, você coloca os pés aqui da roupa do ombro, os pés da roupa do ombro. Costura correta, de soldado guerreiro para a guerra. Vamos, sumurais, olha. Você coloca as duas mãos estiradas. Então, você faz o primeiro exercício, olha. Olha, esticando, olha. Esticando o braço mesmo, não é assim não. Esticando mesmo, olha. E instalando, olha. Você viu instalando, olha. Viu? Olha, esticando mesmo, olha. Você viu instalando, olha. Estou exercitando aqui os negros, olha. Olha. Tem que ser mais lento, mas vou adiantar, para não ficar muito longo o vídeo, olha. Aqui você para, entendeu? Agora aqui. Então, aqui você faz isso, olha. Faz exercitar esse aqui, olha. Olha. Isso aqui, entendeu? É para flexão. Isso aqui é para flexão. Isso é para flexão. Primeiro e segundo, todos eles, olha. Para um pouco assim, um tempo. Esticando mesmo, olha. Esticando, olha. Entendeu, olha. É para o quê? Serve isso aqui para o quê? Isso aqui, olha. Não é que você faz flexão, faz flexão. Para não dar extensão aqui, olha. Entendeu? Aqui, olha. Nas veias aqui, é da circulação. Entendeu? Para não dar extensão. Então, isso aqui é para fortalecer, olha. Se esticamento deixar lá um tempo, olha. Põe o outro agora. Você vai fazer isso, olha. Só isso mesmo, olha. Estou dando rápido. Acelerando um pouco para... Olha. Qual é o outro agora? O outro. O outro é esse, olha. Você pega aqui, olha. Estica, olha. Relaxa. Estica. Estica mesmo, o braço esticado, olha. Não pode estar assim, não. Esticado mesmo, puxando aqui para baixo. Esticando, forçando aqui, olha. Essa moleque aqui, forçando, olha. Olha. Você faz umas seis vezes, entendeu? Aí, agora, o outro, o outro. Passa um tempo mais esticado. Aí, relaxa. Depois fica de novo. Seis vezes você faz, hein? Pronto. Agora, aqui, o outro. Isso aqui é para quê? Também para movimentar isso aqui, olha. Na flexão. Ali, entendeu? Olha. Você vai treinar assim, olha. Flexão assim. Entendeu? Vai treinar assim. E vai treinar assim, olha. Com a mão fechada. Entendeu agora? E vai treinar assim. Então, tudo isso aqui, esse exercício para, entendeu? Para não dar extensão nos tendões, certo? Das pernas. Você estira, dá os tendões. Dá extensão. E na circulação aqui, da moleca aqui, do joelho aqui, do tornozelo aqui. Tornozelo. Dá extensão. Isso aqui, tem uma vinha aqui, olha. Porque na hora que você faz força aqui, dá extensão aqui, é mais de mês. Não precisa treinar, viu? Tem que ter cuidado. Esse exercício aqui é essencial. Estou ensinando para não dar extensão na flexão. Entendeu? Olha. Qual é o outro agora? O outro, faz isso, olha. Desce. Aí, uma, duas, três. É lenta, sabe? Mas eu estou acelerando os vídeos. Aqui, olha. Uma, duas, três. Aí, uma, duas, três. Aí você dá umas dez vezes de três, entendeu? Qual é o outro agora? Você pega esse braço. Uma, duas, três. Para frente e para trás. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. E aí vai. Aí o outro braço agora é para frente. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então, o que é que você faz? Três para frente aí. Uma, duas. Três para trás. Uma, duas. Três. Aí você dá umas nove vezes, viu? Então, aqui, qual é o outro agora? Alungar rápido. Vamos mostrar a flexão. Então, aqui você faz o que é agora? Aí você agora bota a mão aqui. Entendeu? Aqui, olha. Faz isso aí. Uma, duas, três. Uma. Viu o que está lendo? Duas, está vendo? Três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Faz nove. Agora aqui, olha. Uma, duas, três. Demora um pouco aí. Relaxa. Uma, duas, três. Relaxa. Entendeu? Faz nove vezes. Agora aqui, olha. Faz aqui assim, olha. Olha. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Faz nove vezes, viu? Então, aqui, você faz isso. Olha. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Só faz nove vezes. São vários exercícios. Por que vai ficar muito longo o vídeo? Então, eu vou mostrar aqui a flexão para dar amarrado. Entendeu só? Então, esse aqui foi para os tendones. Entendeu? E instalou? Aí não, entendeu? Então, para completar, olha. Fica assim na base, olha. Do cavalo. Né? A base do cavalo tem como fundo, né? Olha. A base do cavalo. Olha. Uma, duas, três. Uma, duas. Bem lento, viu? Três. Pronto. Agora aqui, você vai se fortalecer essa base aqui, né? Entendeu? No treinamento. Então, aqui eu vou para chute. Treinamento chute, chute, entendeu? Para estirar, fazer flexão. Tem muitos, são os vários. Não demora muito? Agora eu vou mostrar aqui a flexão, olha. Olha só. Primeira flexão é essa aqui, olha. Você vai treinar isso aqui, olha. Dar a largura do ombro, olha. Você vai botar um palmo, dois palmos, olha. Olha, um palmo, dois palmos, pronto. Dar a largura do ombro. Aí você faz isso, olha. Estira as pernas. Olha lá, dar a largura do ombro, olha. Olha lá os pés, olha. Dar a largura do ombro, olha. Está vendo lá os pés? Então, ele tem que ficar, olha, reto. O corpo reto, olha. Para frente. Nada de fazer isso e nem assim. É o reto, reto. Para frente, olha. Respiração, olha, olha. Em cima, olha. Está bom. Está bom. Acelerar, olha. Para não estar do vinho. Está bom, até 10. Agora. Aí a outra. Você junta isso aqui, olha. Junta isso aqui. Entendeu? Aqui, olha. Faz um químulo, assim, olha. Ao tempo de flexão. Mesmo jeito aqui, olha. E dá 10 também, viu? Olha. Uma. Duas. Três. Dez. Segunda, né? Então. Ficar mais treinando aí. Os três meses sem treinar. Fiquei. Está vendo? É por isso que eu treino sempre. Um dia tu não. Um dia tu não. Então. O outro é. O arco. Aí fala no arco. Isso é pesado, né? Então, se você treinar o arco. Se necessitar. A moeca. Certo? E aqui o cotovelo. Dos negros. Vamos necessitar primeiro. Para dar atenção. Certo? Quem faz primeiro é o que eu ensinei. Olha o arco. Vou dar só um. Só para mostrar como é. Doze. O arco é isso. Você bota a mão assim, olha. Olha assim, olha. Qual é a distância? Então, lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Olha lá. Para frente, mesmo jeito. E agora? Uma. Duas. Três. Outro lado. Uma. Duas. Três. Então, aqui. Você faz. Cinco. Ficou um pouco longe. Você faz quatro e meio. Então, quem gostou, dá um like até o outro vídeo. Parte primeiro. Segunda parte. Eu vou mostrando as partes aí, viu? Assista aí o vídeo aí. Tudo bom pra vocês? Tudo bom pra vocês?